Não liga pro povo, o povo é bom em botar defeito Luta, chora, dá risada, mas não para Tá perto e você é um sujeito esperto Logo a carteira vem, o emprego também Já imaginou descer a serra ouvindo o som do freio motor? Já imaginou na porta do QTH e dizer assim Cara, sei lá, realizei aquilo que tanto sonhei Você olha aquele caminhão estacionado, você ali sentado Conversando com o chegado Dizendo assim, lembra quando éramos criança? Brincando de carrinho, imaginando tudo isso sendo realidade? E hoje estamos aqui, a lágrima desce na hora E a gente comemora Meu coração acelera E hoje estamos aqui, a gente comemora